Então, vai ser fudufu Mais forte o possível Nesse Pegasus, Pegasus mais absurdo Então só bora, contra a esquerda Foi, olha só, cara Começando aqui mais um vídeo de E nesse episódio, cara Vamos finalmente evoluir Esse Pegasus, hein Velho, eu tô com muita kill nele Já, 860 kills E olha só a briga aqui embaixo, hein Uma Demonic Ovis versus um Primal Karno O Primal Karno vai ganhar, certeza Mas uma Demonic Ovis não é nada mal, hein Não é nada fraca Mas você nem leva dano, né, ou para o meu Karno, cara Você leva força dos Primal, né, é muito forte Eita, olha só quem tá aqui Caraca, tuizinho Opa Do nada, velho, caraca Aí sim, hein Só bora, hein Tamo aqui farmando, né, com o Pegasus, velho Pra... Ah, eu vou lá naquele lugar Pra... Pra evoluir ele, né Simplesmente E vamos lá, cara, só bora Vamos evoluir ele aqui Pra... Deixa eu ver É Celestial ou Demonic, né Mas... Me falaram que o Celestial Tá um pouquinho mais forte que o Demonic Então vamos primeiramente pro Celestial, hein Vai ser da hora demais Ok E eu vi uma explosão não muito legal aqui Só vaza, velho Só vaza Vamos lá, cara Eu estou indo naquele lugarzinho Que a gente foi no último episódio, né Pra pegar muita kill É... Com certeza a gente consegue pegar Mais mil kills aí nesse episódio, cara E já evoluímos nesse episódio Vai ser muito da hora Enquanto isso, né Vamos lá, velho Vamos... Dar uma explosão assim do nada, né Aqui, ó Uh... Você vai dando no meio de boa Acho que até lá... Ah, não, não, não Eu ia falar que até a gente chegar lá Pega umas 900 Deve faltar só 100, né Ah, acho que não pega não, hein É... É bastante kill até Caraca, é bastantinha kill Mas dá tranquilo, cara Nossa, é pra pegar, na verdade Toma, tem um estroceiro de bons aqui, ó Atropelando o bicho Então bora, cara E pra evoluir o Pegasus, né Bem simples É só colocar essa Celestial Soul Ou a Celestial... É... Ou a Demonic Soul, né Celestial ou Demonic Soul Pra evoluir, cara E é sucesso, velho Só isso Só colocar no inventário E evoluir Tranquilo, cara Tranquilo Ó, um Blood Mother, velho Caraca, não tinha um Blood Mother aqui não Antes, hein Perigoso Caraca, uma taranha Será que eu consigo pegar aqui, ó Pô, se pode eu consigo, hein Uhul Cara, essa Blood Mother Ficar spawnando aranha aí pra mim É sucesso O Ark atualizou hoje, cara Aí tá bem estranho, velho Assim, parece que tá... Não sei, velho Tá meio estranho Senti estranheza Nossa, quanta coisa aqui, ó Quanto... Só isso aqui Uhul Aí, ó 900 kills já Tranquilo, cara Tranquilo Mais umas aqui, ó Ah, que susto a Blood Mother aqui Eu acho que essa Blood Mother Vai dar muito dano na gente Então nem vou tentar me enfrentar a ela Caraca Ó, 918 Ah, não, velho Caraca, hoje tá perigoso aqui, hein Vamos curtir Caraca, elas explosam no meio do nada, velho Percei pra que seja macaquinho, né Aquele macaquinho que não dá dano Só faz barulho, né Desa explosão Putz, parece que não, hein Caraca, eu não tô vendo, velho Que raiva Não, se for macaquinho tá tranquilo, mas Me parece que não é o macaquinho Fala com o teu peixe aqui, ó Uhul 945 Falta pouquinho Eu quero pegar mil kills, né Pra poder fazer a evolução Com sossego E pra que ele fique mais forte, né Vamos ver, cara Se eu pego, aí fica Um ótimo dinossauro Não, mas um ótimo Bicho, né Caraca, veio essa explosão bizarra, velho Da hora Aí Pro jeito evoluir, cara Esse ataque aqui Vai melhorar muito, velho Vai ficar bem diferentão E bem da hora Falta pouquinho, cara Falta pouquinho Nossa, peguei uma aqui Agora, sacanagem Vamos aqui pra trás Vai que aquela Budmortor spawnou mais aranha Pra gente, hein Só aquelas aranhas, né Deu bastante kill, velho Tá louco Aqui, aqui, aqui E, velho Eu já quero pedir aquele like, hein Inscreva-se, compartilha E comenta o vídeo Que ajuda muito a não crescer Vai ser da hora demais Olha as pedras voando Ó a Budmortor lá Aqui, ó 980, hein Falta pouquíssima, cara Falta pouquíssima 996 kills Caraca Meu Deus, velho Caraca O Budmortor chegou aqui E só deu uma porrada em mim, velho Aqui, ó Mil e uma kills, velho Mil e uma kills Tá pronto, cara Nosso bicho Está pronto Para fazer a evolução Então só bora Vou achar um lugar seguro aqui Eu vou na praia ali Que é mais seguro, né Bora sair do pântano também Que é um lugar bem travado O pântano, né Ali eu sei que é uma base Vamos ficar bem aqui, ó Aqui vai ser ótimo Já para fazer essa evolução, hein Vai ser da hora Bem seguro Bem tranquilo Aqui, ó Muito bom É... Eu não sei se vai sumir Os itens do inventário Mas não tem nada importante, né Querendo ou não Ok Vamos pegar essa Celestial E o demonic tool que eu tenho Porque eu ganho Quando eu passo perto De um bicho que morre, né Olha lá Left control Eu vou... Eu vou ir para Divino, né Contra o esquerdo Só bora, cara Não tem nada no inventário Vai ser da hora demais, velho Vai ser da hora demais E... Ele está level máximo, cara Eu consegui evoluir o Pegasus Para level máximo, velho Então... Vai ser full do full Mais forte o possível Nesse Pegasus Pegasus mais absurdo Então só bora Contra o esquerdo Foi Olha só, cara Divino Pegasus De 4 milhões de vida Ele reseta os levels Então... Reseta os levels Entre aspas, né Porque Ele... Fica com o dano Que eu já tinha colocado nele antes Eu acho Então, velho Absurdo Temos o nosso Entre aspas Primeiro Celestial Aqui da série, né, cara Que é o Divino Pegasus Bonito pra caramba E lembrando Eu vou fazer o demonic também, hein Em outra hora Percebendo a esquecer, cara Eu sei o que eu vou fazer E não faço, né Na última série foi assim Que raiva Ok, só bora lá, hein Ficou o level guard de volta, né Porque resistou, né Querendo ou não Então bora Esses aqui são uns Tóxicos E megaluna E megaluna normal Caraca Ok, vamos ali Por aquele lugar Vamos ver Ó, vamos testar o dano aqui já Nossa senhora 849 mil de dano Bate três vezes Ligeirão, hein Nossa, cara É absurdo demais Velho, é muito forte Muito forte Propa do gordão Olha isso, cara É três vezes 849 mil de dano Assim, é Muito dano, cara Realmente eu pego Isso aqui é muito da hora Muito da hora Mas só bora, cara Só bora Aqui tem bicho de bilhões de vidas Então isso não é nada Mas vamos lá Vamos deixar ele forte, cara Dá pra aumentar muito mais esse dano, né Óbvio Vai ser absurdo, hein Vai ser absurdo Vamos correndo Cara, essa velocidade aqui Tá me incomodando já, hein Eita O que que é isso aqui? Isso aqui é uma Cimenta de planta espécie Y Caraca Do nada, né Do nada Pega uma cimenta de planta Espécie Y Ó, um feio bráquio Cipagem Mata ele com Um golpe só, né Um aperto aqui do X Que é o X que dá Essas explosões Vamos testar aqui, hein Ok Ih, bateu duas vezes só, cara Caraca, bateu duas vezes Ih, a mordida Se a gente tem cinco mil É Tá forte Mas, caraca Bateu uma vez só Ó lá, bateu duas Bateu duas agora Caraca, será que é bug? Agora tá batendo Nossa, não era três vezes rapidinho? Tudo dum Agora Tum, tum Que bizarro Que agonia Olha lá, cara Tá estragado, velho Será que ele farma Carne Agora? É, parece que não, velho Ele farma Madeira Olha, ele farma Mato Que legal, cara Que legal, velho Tá bom Vamos lá 77 levels 4 milhões de vida Vamos colocar um pouquinho 10 milhões Já que Aumenta bastante Não vai ser muito ruim 10 milhões de vida Beleza Ih, muito dano, cara Muito dano Pouco de velocidade também Vai ser muito bem-vindo E muito dano Aí, ó Caraca Muito bom, velho Bom, já tá bom 1 milhão e 400 mil Velho, por que tá batendo duas vezes só? Será que eu Alguma configuração? Deixa eu segurar Não é possível, cara Tem uma base aqui, velho Caraca, lugarzinho top, velho Aí sim, hein Mas tem algo de errado Algo de errado não está certo, sabe? Eu vou pousar aqui Pra testar se tá batendo normal Tá, é Coisa aqui que nem um cavalo normal É, velho Olha lá O bicho ali não Não explode Quer dizer Não dá pra fazer umas 3 explosões, né? Pelo menos tá batendo 1 milhão e 400 mil de dano, né? Caraca Que agonia, velho Tá bom Mas vamos lá Mais dano aqui Vamos ver Onde esse pegos chega, né, cara? Assim, o máximo potencial De dano dele Vai, ele pega Uns 2 milhões de dano Por explosão aqui Ele bate duas vezes Então, 4, né? Milhões de dano É um dano bem da hora Caraca, um demônio Que cá pro... Sai daqui, sai daqui, sai daqui Caraca Sorte que eu vi ele Velho, um demônio Que cá pro sucos É muito forte, velho Por causa disso, cara Simplesmente por causa disso Ele é level baixo, né? Level 80 Por isso que eu saí 5 milhões de vidas 6, né? Cara, eu vou morrer Se eu ficar aqui Então é melhor eu sair Porque ele vai dar aquele pulo Em mim, né? Ele vai dar aquele pulo Em mim Vai me tirar do bicho Então é melhor eu sair daqui Urgente Olha uma Budmutter Level baixo também 240 Mas vamos lá, cara Vamos tentar Esse aqui eu tenho coragem De enfrentar Putz Esse aqui é um o quê? Alpha Sarco? Ó, um grifo aqui Aí Calma aí, calma aí Vamos lá, velho E pouquinho aqui, hein? Uhul Divino de Pegasus Tá forte, cara O bichinho aqui Esse grifo é o quê? Um caos Caraca, um level 600, velho Um caos que leva os 600 Forte pra caramba o grifo, hein? Agora já era Cara, esse aqui vai ser a primeira boss Que a gente tá enfrentando assim, né? Ele tem redução de dano Então ele leva menos dano ainda Ah, e quanto mais forte o bicho, né? Menos dano ele leva Imagine, cara Boa Tentamos Não farma, né? Eu sempre querendo farmar os bichos Mas não farma Acho que Eu não sei o item que ele ia dar Mas não ia dar muito a P Os itens não, hein? Ok Eu fui dar uma olhada Pra ver se era Crocodile Javali Demonic, né? Se fosse, já era No Capro Sucre Demonic Que é muito forte, cara Na minha opinião Um dos Demonic Mais fortes que tem, né? É empatando ali Com o Termin'Dragon O Macacão também é muito forte Mas de dano ali O Capro, cara Em um lugar só, né? É absurdo, velho Pra enfrentar bosses É absurdo Claro, em dano Em ataque em área O Esse bicho é zoado, velho Em ataque em área Os outros são melhores, né? Mas o Demonic Capro Pra um lugar só É absurdo, velho Vocês viram aqui, velho Esse Primal Kentrossauro É o Pior pesadelo, cara Da vida Velho Por ser um Kentro Já Ele pega os bichos, né? Ele devolve o dano E um Primal, cara É vida muito Nada a ver Então, mesmo você Com o bicho Absurdo Você vai sofrer, sabe? Com esse Primal aqui É absurdo, é absurdo Tem um Dodô gigante aqui Ó, é um Off Pensei que era o Dodô Caos Ou... Eita, o que que fez, cara? Calma aí, calma aí, calma aí Tem alguém muito forte aqui Calma aí Caraca, velho Limpou a floresta, né? Caraca Sai, 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 sai É Buffon Ferox, velho É dois ainda Dois Buffon Ferox aqui, cara Eu vou bem alto Eu vou lá no deserto agora, hein? Eita Velha explosão Caraca, esse aqui já é um demônio que é macaco, né? Porque, ó É isso mesmo Ok, 27 milhões de vida Bem mais fortinho Vamos colocar aqui mais dano, né? Deixar ele tentar Tentar, pelo menos, ele dar uns 2 milhões de dano Por cada explosão, né? Vai ajudar muito, cara Vai ajudar muito mesmo Ok, vamos chegar ali no... Nessa coisa aí Ali que tá tranquilo, hein? Fire Perot Fire Perot De volta Interessante Agora não preciso mais, né? Que eu já tenho ovo Ovo elemental E tá tranquilo Velho, se pá no próximo episódio, cara Eu vou domar Um Fable Se pá, eu vou domar um Fable no próximo episódio Ah, vocês tão falando pra caramba, né? Pra domar a Mantícora de uma vez Apex Mantícora, né? Galera, infelizmente é impossível Domar apex Mantícora agora Porque ela é um boss, cara Ela é um boss Surrealmente forte Mesmo, velho É um super boss, velho Olha uma Fable agentável Isso aqui da hora Não sabia que tinha Por enquanto não dá, sabe? E a ração que usa pra domar ela É difícil pra caramba Eu não sei se eu posso fazer Assim, se eu... Nossa, corre, 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 corre Se eu conseguir fazer a ração dela A dificuldade que eu vou ter de domar Vai ser outro nível, né? Vai ser muito grande Eu vou ter a ver aqui Só pra pesquisar Apex Que aparecem as duas Kibbles, né? Apex Kibble normal E Apex Boss Kibble É... Eu preciso de boss essência, né? Isso eu não tenho Artefato também não tenho Shark eu posso fazer ali, né? Mas... Essência e artefato Isso é um absurdo É meio difícil, cara Essência é matando boss, né? Você pega essência E artefato é... Eu tenho que dar um jeito De matar o... O Artifact The Grave, né? Eu não conheci o nome do bicho Que é um super... É meio que um mini-boss, sabe? Eu preciso matar ele Pra poder ter isso daí Pegar os artefatos, cara Ele dá todos os artefatos do jogo Cada vez que você mata um Então você matando várias vezes ali Vai pegando bastante artefato, né? Ok, estou chegando no deserto Que... Eu não sei porque eu tô indo aqui, sinceramente Porque aqui eu nunca queria dar conta Olha que da hora Velho, eu falei que ia domar esse bicho, né? Até agora eu não domei, cara Porque eu esqueço Se pá, eu vou... Ó, 2 milhões e 200 mil de dano Da hora Aí, ó Cara, esse bichinho é da hora, velho Só que ele é... Não sei, velho Eu não sei se ele é muito forte Ou muito fraco, sabe? Ainda estou em dúvida Ok, vamos lá, velho Eu vou na outra parte do deserto Porque aqui é... Cara, essa planície do deserto aqui inteira É perigosa pra caramba Então eu vou lá do outro lado Lá que é mais tranquilo Mais da minha praia, né? Eu vou naquele lugar Ó, uma linha aqui, ó Esse absurdo e forte, hein? Ó, Special Kibble, né? Dá pra domar depois, hein? Eu vou naquela parte do deserto Que a gente achou os grifos, né? Que tem muito grifo Então bora chegar lá Vamos ver se a gente consegue Enfrentar alguns grifos E achar Um dos grifos mais raros do jogo Que... Aqui do Paráfio Frio, pelo menos, né? Que é o... Fable Griffin O Fable Griffin, cara É meio que um unicórnio É muito da hora É uma mistura de unicórnio Com grifos, sabe? É muito massa, velho O bicho Então vamos chegar lá Vamos ver se eu encontro ele É difícil, mas vamos lá Vamos ver se tem sorte Ok Estou chegando aqui Véi Calma aí Calma aí Tem nada muito perigoso aqui, não Só bora, velho Vamos continuar Peraí, esse aqui é uma Fênix? É o Order Fênix Esse aqui é da hora demais Ah Eu me lembro Que tem Apex Fênix, sabe? Nossa, cara É o mesmo que eu domei na última série Absurdo, velho Vamos ver se eu achar o meu dono, cara Apex Fênix Incrível, cara Incrível mesmo E é forte pra caramba, cara Porque Ela faz uma explosão muito louca, cara Dá pra domar Sem dúvida dela É bem Ó, aqui ó A mardilha aqui que a gente fez Eu ia falar que é bem riquinha A gente fez a mardilha Ela é bem limita Olha Nem a pau, velho Ah, não Não é possível, cara Fable Gryffcorn É esse que eu tava falando, velho Não, 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 não Não, não Velho Como assim, cara? É bem esse que eu falei Mistura de unicórnio Com Gryffcorn Caraca E aquele Gryffcorn? É outro, velho Agora vocês vão pensar Que é comum esse Gryffcorn Velho Tem dois, cara 1.5 milhões de vida E outro de 2.7 milhões Pra vocês terem uma ideia De quão forte ele é, né? E se ele me atacar Ele vai dar muito dano em mim E eu não vou conseguir Me defender tão fácil Cara, isso aqui é um Grifo de Fogo, né? Vai, ele, Grifinho Cara, eu pensei que era um Demonic, Grifinho Olha só, velho Ainda que ele parece um Demonic, cara Ele é preto Ele é fulpreto Cara, ele parece muito um Demonic, velho Ok Cara, que da hora Eu curti esse Grifo, hein? Curti esse Grifo mesmo Parece muito um Demonic Se eu tivesse munição, eu domava Se eu tivesse munição, eu domava mesmo, hein? Ok Vou deixar ele correr atrás de mim Mas eu não quero enfrentar ele Vai que eu dome ele Quando eu voltar aqui, né? Vale, mas esses dois Grifcorns aí, velho São top, né? Os dois são level bom Um level alto pra caramba Outro level médio Velho, eu tô com muita vontade de amar Isso não faz, é Eu tô com muita vontade de amar Caraca E, velho, eles não são comuns, não, velho Eles são bem raros, cara É muita sorte É muita sorte achar eles O primeiro mapa antigo ele era raro, né? Porque aqui Primeira vez que eu acho também Primeira vez que eu acho o Grifo É Valkyrie esse aqui, né? É Valkyrie Não é tão forte, cara Dá pra enfrentar Tem 900 mil 600 mil de vida Eu não sei Que mod adiciona esse bicho, cara Porque não é Não é o Não é o mod do Paranormal Freak Que adiciona esse bicho, não, hein? Matou, velho Que susto Caraca O cavalo matou Eu ia falar O macaco matou, velho Caraca, velho Eu levei um susto Porque pensei que ia matar O meu cavalo Ok, vamos lá Eu spawnei aqui em casa Pra pegar o O Valkyrie, né? Não, qual que é o bicho voador? Olha lá O Valkyrie morreu Verdade, cara Esqueci, ó Cara, esse bicho tá quase morrendo, velho Ah, não Estamos chegando, velho Quer dizer Não tá tão perto assim Mas tá por aqui, cara Vamos lá Cara, esse razão do Grifo É muito da hora, velho Ele fica muito rápido Ok Era pra ser mais ou menos Por aqui Eu me lembro que tava bem na Bem na parede, né? Bem no Cara, acho que era aqui, ó Era bem no limite do mapa Olha o outro Grifo aqui Putz, era por aqui, velho Não me lembro exatamente onde era Ah, o Grifo tá ali, né? Então era mais pra lá Cara, não é possível Aqui é o limite do mapa, velho Não tem como ser aqui Cara, eu não sei nem que revê E agora, cara? Tá, tem um Demonikiana ali embaixo Olha o bicho boss lá Que eu falei, cara Que dá os itens, tá, né? Os artefatos É um Megatério, cara De cartola Velho, realmente Eu não consigo Me lembrar onde que é, velho Negócio Caraca Faz tempo que isso não me acontece, hein? Ah, o que eu achei? Beleza, boa, boa, boa E o Cavalo tá aqui em cima, né? Vou chamar ele aqui Porque ele é bem mais forte Que o Grifo Caraca, ele tá bem no fim do mapa, velho Pega mais Aí Sai daqui, sai daqui Vamos lá Cara, incrivelmente O bicho deu muito grande Nesse zero Ele deu 2.200 Mesmo com essa super armadura aqui O bicho deu muito dano, cara Então ele não é tão fraco assim Mas é isso, velho Vamos pegar aqui os itens O bicho, na verdade Pegar aqui Beleza E fechou, velho Eita Caraca Ah, ele Atropela todo mundo Sério que E aí ele tá batendo duas vezes, cara Eu não sei o que aconteceu Mas olha só que interessante Vamos passar no XP Vamos usar Cara, parece que ele não deu o item, né? O dragão, né? Tá mais dano aqui Fechou Mas olha Vou finalizando o vídeo por aqui Deixa um like Inscreva-se, compartilha Comenta o vídeo Que vai ajudar muito A crescer Cara Eu curti muito esse cavalo Curti mesmo Muito esse cavalo Ele aumenta muito forte Ele farma bem pra caramba, né? E ainda tem um demônico Pra gente fazer, cara E quando a gente fizer o demônico Vai ser Vai estar completo, né? Os dois cavalos Legendary Pegas Forte pra caramba, hein? Mas olha Deixa um like Inscreva-se, compartilha Comenta E tchau Falou E até mais E tchau E tchau E tchau E tchau